Olá, tudo bem? Eu sou a Mayara Trombini, eu sou consultora de marketing estratégico e de marketing jurídico. Eu sou a instrutora do curso Como Criar um Produto Digital do Zero. Neste curso, você aprende como tirar a sua ideia do papel e lançar o seu primeiro curso online. Eu pontuei todas as questões que eu usei para lançar os meus cursos online, ou seja, eu fiz um checklist para ensiná-lo a colocar em prática o seu produto digital e ganhar renda extra no mercado. Este curso está com 50% de desconto, aproveite esta promoção, o acesso é vitalício, você pode assistir quando e onde quiser e você também terá acesso a aulas exclusivas sobre como criar anúncios através do gerenciador de anúncios com uma super profissional especializada em anúncios. Então, espero que você goste do curso, vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para você utilizar o cupom de desconto e garantir a sua matrícula no curso Como Criar um Produto Digital do Zero. Um grande abraço!